Bom, gente, estamos hoje sozinhas e hoje a gente resolveu fazer a nossa arara. Outro programa, a Carmen fez a arara dela e essa vez agora nós estamos mostrando as nossas escolhas. A minha é da Ali. Eu vou começar com a minha aqui. Olha que lindo. Isso aqui tudo é a arara da promoção. Esse vestido é maravilhoso. É uma viscose bem fininha, né? E tem esse bordado. É uma graça esse vestido. E atrás, olha aqui. E vou mostrar outro aqui pra vocês, que também é um pretinho e com esse bordado branco na manga. Isso aqui, gente, é atemporal. Ótimo pra aproveitar. E tudo com 50% de desconto. Eu separei essas duas blusas, que na verdade são os cartas curtos, né? Que são bem fininhos, preto e branco, que a gente sempre usa. E quem preferir colocar uma corzinha, tem esse aqui, que combina com várias cores de calça. Também na liquidação, com 50% de desconto. Agora, minha vez os pretinhos. Você sabe que eu amo pretinho. Olha que graça esse vestido de suede. Ele fica um pouquinho aqui, ó, gente. Ele tem uma abertura, uma feno na frente. Ele tem essa amarração. Ele aqui atrás, ele marca um pouco a cintura. E aqui, isso aqui, disfarça bastante qualquer barriguinha. É de suede e super bom o preço. E esse macacão aqui, que eu acho que vocês já me viram com ele, que eu adoro. Ele é pespontado. E é um tamanho 46 e ele é o único, tá? Ele é um tecido bem gostoso, bem alfaiataria. Tem elastano nele. E com esses pespontos brancos, que também vão entrar muito no inverno. É um ótimo investimento. Continuando com os macacões, eu escolhi esse, que é um jeans bem fininho, fresquinho. A gente tem ele no tamanho 50 e 52. E ele é um pantacor. Fica lindo no corpo esse macacão. Fica bem gostado. Fresquinho, né? É. Bom de usar. Vou passar pra cá. Ops! Aqui, eu escolhi isso aqui, gente. Olha que coisa linda. Olha essa pantalona, que coisa mais bonita. O tecido dela, vocês não têm noção, é uma delícia. Ele parece um jersey, mas não é. É quase uma ceda, meio jersey, né, Aline? É. Nem sei explicar. Olha que coisa bonita. Isso aqui, depois com um blazer, fica maravilhoso. E peguei essa pantacor também pra mostrar pra vocês. Olha que linda. Bem verão. Pra quem tá indo agora passar o carnaval, isso aqui é até uma produção pro carnaval dá pra fazer. Que fica bem legal, né? É, verdade. Claro que eu me dei conta disso. Eu separei esse vestido que o modelo é bem básico, tem uma manguinha, só que ele é bem colorido. E essas cores, inclusive, vão entrar no inverno. Quem quer aproveitar pra depois usar com um blazer no inverno, vale a pena. Ah, esses terrosos vão entrar muito. Fica bem bonito. Vamos passar pra cá. Ah, isso aqui, gente, eu adoro. Acho assim, eu peguei umas peças que eu acho que é investimento pra vocês fazerem na liquidação. Porque tem peças que não saem de moda, né? Esse casaco aqui, olha que casaqueto que é um amor. Isso aqui vocês usam direto em qualquer... E numa viagem, numa massa. Olha aqui que graça. E dá um colorido na roupa. Isso aqui eu acho fantástico e um investimento. E esse vestido aqui, eu amo ele. Olha que coisa mais querida. Ele é um linho com essas assimetrias que também tá muito em alta e no inverno se repete. Ele tem um forrinho pra não ficar transparente até essa parte aqui, ó. Ele fica lindo. Esse aqui também, vou dar um número porque é único, é 46. É, agora a grade já tá meio furada, né? Ele tem que vir... Aliás, tudo que a gente mostrou, acho que é um, né? É, mas vale a pena aproveitar. Tem que vir no início pra pegar as numerações que precisa. A gente separou também essas blusas de crepe, que é tão difícil encontrar blusa lisa, ó. E aí tem preta também com uma manga mais compridinha e tem um azul. Isso, azul hortência. Que é linda, que também é do modelo dessa ferrugem, Ali. Aqui, gente, já esqueci o que eu ia mostrar. Essa bermudinha aqui abaixo, um charme risca de giz, assim, com esses tons aqui. Isso aqui é clássico. Isso aqui vocês usam a vida inteira. Então, assim, vale a pena mesmo. Essa aqui já é mais compridinha, ó. De um linho, ela é mais comprida e a gente... Ops! Meus elásticos. E a gente separou uma blusinha que cabe nos dois modelos de canuda. Olha que graça de blusa. Tem essa estampa aqui, tipo lenço, na frente. E aqui atrás é uma malha bem podrinha. Isso aqui é uma delícia, tá? Gente, tem muita coisa bonita ainda. Aproveite, não temos numeração, mas vem dar uma olhada. Aqui tá tudo com 50% à vista, 30 prazo. Aguardamos vocês. E aí E aí E aí Obrigado.